Vamos de mais informação, agora vamos até Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Lá está ela, Glória Maria, já está de amarelo, inclusive Glória, estamos a três dias da Copa do Mundo. E a senhora está incumbida de bombar uma hashtag. Fala para esse povo todo qual é essa hashtag. Bom dia. Bom dia, Israel, bom dia para os que nos acompanham. Olha, Israel, confeta que você chegou aqui de ser menina e não faço ideia de que hashtag é essa. Você não está me colocando numa enrascada não, né, Israel? A chefa libera o Israel. Oxe, menina, já cansamos de falar dessa hashtag que é Trend Topics em todas as redes sociais. A chefa está bem aqui, ó. Está aqui. Falando, aqui, ó. Israel, a chefa está aqui. Libera o Israel sobre Copa, chefa. Olha aqui, Israel. Complicou para você, hein, meu amigo? Oi, Israel. Olha ali, a chefa. Olha a chefa, gente. Vocês estão conhecendo em primeira mão a chefa, a Big Boss, a Final Boss, a que manda em tudo. E tinha que ser mulher, né, claro? E eu? Hashtag libera o Israel. Chefa. Israel, eu vou repetir. Você é um grande jogador em campo, Israel. Você tem que estar aqui jogando com a gente. Não posso te liberar com o torcedor, Israel. Ai, meu Deus do céu, viu? O time contra é difícil, mas tudo bem, Lígia. Um beijo para você. Obrigado pela sua participação. Agora, você aí de casa está conhecendo a Lígia e também a Glória. Está vendo? São elas que mandam tudo aqui no barraco todo. E tem mais uma ainda que fica escondida. Obrigado. Vamos lá, Glória e Maria, então, falar aí do expediente durante a Copa do Mundo, né? Começa domingo. Até porque vai influenciar aí, né, Israel, para quem deseja ir aos bancos. Então, nos dias em que a seleção brasileira for jogar na Copa do Mundo, os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências. Esse comunicado saiu agora há pouco pela Federação Brasileira dos Bancos, né, a FEBRABAN. No caso, os canais digitais e as salas de autoatendimento online funcionarão normalmente nos dias, né, de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição. Nos jogos que serão realizados ao meio-dia, o atendimento ao público será das 8 horas da manhã às 10 horas. Aí fecha e depois volta às 2 e meia da tarde e vai até às 3 e meia. Nos jogos previsto para as 13 horas, o atendimento será das 7 e 30 da manhã às 10 e meia. Já nos jogos, que será às 4 horas da tarde, o atendimento será das 8 horas da manhã às 13 horas da tarde. Nesse comunicado da FEBRABAN, Israel, eles também estão informando, né, que os bancos deverão deixar aí aviso nas agências com os horários atualizados justamente para o público ter acesso a essas informações e aí não serem pegos, né, desprevenidos e se programando a hora que for ao banco, porque nós sabemos que, assim, tudo está atualizado, né, Israel? Dá para fazer pelo aplicativo, mas ainda tem algumas pessoas que preferem ir até as agências, então é necessário ter aí esse comunicado nas agências para ir já se atualizando com os novos horários. Glória, viu?